Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arte Bacana. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer essa pulseira aqui, ó. Eu fiz ela no ponto espiral. Eu gosto muito de trabalhar com esse ponto, porque a gente consegue fazer várias coisas. Pulseira, brinco, tornozeleira. É muito prática, porque você pode criar vários kits com ela, tá? Simples de fazer. Eu vou usar aqui dois fios de 50 cm, daquele fio 100% polipropileno, e dois fios de 1 metro. Aqui. Eu vou juntar esses quatro fios aqui pelo centro, ó. Vou separar esses fios assim, ó. Vou colocar... Vou pegar um fio de 50 cm. E um fio de 1 metro. Vou pôr aqui de um lado. Um fio de 50 cm e um de 1 metro do outro lado. Tá? Vou passar aqui, ó. A minha conta do meio. E trabalhar o meu ponto. Então, eu vou fazer cinco pontos assim, ó. Esse aqui é o meu fio da esquerda e esse aqui é o meu fio da direita. Então, o fio da esquerda vai fazer uma argolinha e vai passar por cima do fio que tá no centro. Vai ficar assim. O fio da mão direita vai passar por cima, por baixo e dentro da argola. Vou puxar e encostar ele bem lá na conta. Então, o fio da mão esquerda vai passar por cima, por baixo e dentro da argola. Já fiz o meu segundo ponto. O que você tem que fazer pra dar certo é lembrar de fazer a argolinha sempre do mesmo lado. Vou fazer mais três pontos assim. Ó, agora eu vou passar a conta. A minha primeira continha é de ABS. Então, eu vou passar no fio que tá no meio. Vou passar pelos dois fios. Vou fazer quarenta pontos desse jeito. E aí E aí E aí Fiz aqui os meus quarenta pontos, ó. Vou passar mais uma continha dessa daqui. Vou encostar lá. E vou fazer mais cinco pontos. Fiz aqui os meus cinco pontos, ó. Vou separar de novo. Dois de um lado, dois de outro. E eu vou começar a fazer essa parte aqui, ó. Vou torcendo. E aí Eu vou cruzar. Assim. Assim. O meu ficou com seis centímetros. Um lado da pulseira já tá pronto, ó. Vou fazer o outro lado igual. Vai ficar assim a nossa pulseira. Vou pegar aqui mais um pedaço de fio. De uns vinte centímetros, mais ou menos, ó. E vou fazer o outro lado igual. E vou fazer o mesmo ponto, tá? Então, vou passar aqui, ó. De baixo das duas. Ó. E vou fazer o mesmo pontinho, tá? Ó. Fiz a argolinha. Vou pegar esse daqui. E... E vou apertar bem. E vou apertar bem. Eu vou fazer o outro lado igual. E 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 vou fazer o outro lado igual. Tá pronta a nossa pulseira. E aí, o que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Bom, e até o próximo vídeo.